A audiência pública foi realizada no auditório da Câmara na última quarta-feira e teve como objetivo principal a prestação de contas. A audiência de hoje é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal. A cada quadrimestre o poder público tem que demonstrar os números das finanças do município, quanto que ele arrecadou, em que ele gastou, enfim, como que andam os números da arrecadação e do gasto. Basicamente é isso. Por conta da lei de transparência, a Secretaria Municipal da Fazenda é obrigada a realizar essa audiência desde o ano 2000 para mostrar detalhadamente as receitas, despesas e todos os gastos da administração, diretos e indiretos. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o município arrecadou nos últimos quatro meses de 2013, 293 milhões que foram investidos em diferentes setores. Principalmente na saúde, acima do mínimo obrigatório, o município tem gastos de cerca de 10%. A vereadora Celi Regina, que estava presente, falou da importância das audiências públicas, principalmente quando o assunto é o dinheiro público. Nós estamos aqui para fiscalizar o executivo, esse é um dos principais papéis do vereador. Então é importante que a gente acompanhe para saber se o executivo está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, a lei da transparência e acesso às informações, que é uma lei mais recente, mas que nós estamos cobrando que seja cumprido na integralidade da lei. E aí E aí